E aí pessoal, temos várias atrações para animar o seu final de semana aqui em Linhares. No Let's tem Eder e Alain e Dinho Neto. No Gordinho, Carlinhos Rocha e Rubiano Rizzo chegam para animar à noite. Já na Open House tem a cesta da Open, com o Dirley Menelli e DJ Le Barque. No Gordinho, você curte o melhor do samba e do pagode, com samba DM, sambolada e Katrina. Amanhã, na Open House, tem Franciele Rodolfo, Rodrigo e Daniel e DJ Le Barque. No domingo, acontece o Big Game de Paintball lá no Farias. O evento começa às 9 da manhã e vai até às 1 da tarde, e conta com jogadores da região e também da Bahia. No domingo, das 3 da tarde às 9 da noite, acontece o forró lá na Atil. E quem fica por conta da animação é Rick Hill e os irmãos de Minas. E essa é a programação para o seu final de semana aqui em Linhares. Agora é só você escolher o evento que mais combina com você. Eu volto semana que vem com mais novidades. Tchau! Tchau!